Então galera, novas atualizações liberadas, MIUI 14 com base no Android 13, MIUI 13 com base no Android 12 e antes de a gente conferir as atualizações, um aviso muito importante. Galera, esse vídeo aqui está sendo gravado quarta-feira e muito provavelmente ele vai ao ar na sexta-feira. Então o que é que eu quero dizer com isso? Daqui até sexta-feira deve sair aí mais atualizações, então fiquem ligados no link da descrição que é a publicação lá no site. E ainda que eu não mostre aqui durante o vídeo que o seu dispositivo recebeu atualização aí da MIUI 14 ou da MIUI 13, acesse o link da descrição porque se algum dispositivo, além dos que eu mostrar aqui no vídeo, tiver recebido atualização, eu vou atualizar os links lá no site, tá? Dispositivos que estão no Mi Pilot, se daqui até sexta-feira a atualização for liberada, eu também vou tirar lá da parte de Mi Pilot e vou colocar nas atualizações liberadas, tá? Então fiquem ligados no link da descrição da publicação lá no site. Sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso site. E por aqui nós temos o Redmi Note 11 Pro Plus 5G versão Europa MIUI 14.0.2, Android 13. Poco X3 GT versão global MIUI 14.0.1, Android 13. Xiaomi 11 Lite 5G NE versão índia MIUI 14.0.3, Android 13. Xiaomi 11T Pro versão Europa MIUI 14.0.5, Android 13. Atualizações da MIUI 13. Poco X3 Pro versão índia MIUI 13.0.5, Android 12. Mi 10 versão índia MIUI 13.0.7, Android 12. Atualizações do Mi Pilot. Para quem não sabe aí o que é o Mi Pilot, é o programa de testadores betas da MIUI 14 Global, tá? Então essas atualizações aqui não podem ser baixadas e instaladas por quem não é um testador beta, né? Daqui a dois, três, quatro dias, uma semana, essas atualizações serão liberadas ao público. E aí eu trago um outro vídeo, na verdade vou colocar aqui para cima, se até sexta-feira tiver sido liberada aí, tá? Xiaomi 11i Hyper Charge versão índia MIUI 14.0.1, Android 13. E aqui nós temos o MIUI 11i versão global MIUI 14.0.1, Android 13. Como eu falei, se daqui até sexta-feira esses dispositivos aqui tiverem as suas atualizações liberadas ao público, né? Ou parcial, eu vou colocar elas aqui para a parte de cima. Então fiquem ligados aí no link da descrição porque até sexta-feira deve atualizar aqui, beleza? Para você que vai baixar aí a atualização para o seu dispositivo, segundo o link da descrição tem um vídeo completo mostrando todo o passo a passo de como identificar a versão do dispositivo, de como fazer a atualização manualmente, que é um vídeo que eu já deixei pronto para ser agregado aqui a esses vídeos de atualizações, tá? Para eu não precisar ficar repetindo isso aqui em todos os vídeos. No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!